Dos 11 anos até essa fase de iniciar sua própria empresa, foram quantos anos aí? De enxada pra advogada. Eu chegando em Anápolis, eu já larguei a enxada e fui então para o frigorífico Bordon. É uma história interessante. Eu me casei aos 17 pra 18 anos, sabe? Eu tenho filho com 41 anos de idade. Então tudo na minha vida foi muito rápido, sempre fui muito atirado, muito audacioso, sabe? Um sonhador. Você imagina um jovem de 27 anos, sem patrimônio, pegar uma autorização para administrar uma empresa de consórcio que chegou no oitavo lugar no Brasil. Só aqui no estado do Tocantins, o Consórcio Saraguaia entregou 28.500 bens. Em 2004 a gente tirou o pé porque a infração foi debelada e o consórcio deixou de ser uma coisa tão atrativa ao nosso povo. Mas essa empresa tem uma grande história e encerramos a atividade dela em 2010. E isto com parabéns pelo Banco Central do Brasil. O frigorífico Bordon, onde eu entrei como office boy, na década de 90, mais precisamente ali para o ano de 97, 98, faliu o grupo. Era o maior fornecedor de proteína animal do mundo. E dos 380 funcionários que tinha no frigorífico, na área administrativa, 360 foi trabalhar no Consórcio Saraguaia comigo. Contratou o pessoal? Contratamos o pessoal. Isso é uma benção de Deus. Passou a ser patrão dos seus patrões, para dizer assim também, né? Que tinham muitos chefes também. Muitos. Entre eles, o meu ex-sogro, o Sr. José Kikalhaus.